Anunciadas medidas de combate à corrupção. O Brasil de hoje combate à corrupção. As notícias sobre casos de corrupção aumentam, mas justamente elas aumentam porque eles não são mais varridos para baixo do tapete. Entre as propostas estão as que tornam crime a prática de caixa 2 e a lavagem de dinheiro. E mais, venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos agora é crime. Pena prevista é de 2 a 4 anos de prisão e multa de até 10 mil reais. E ainda nesta edição. Quem passa pela ponte Rio-Niterói deve pagar menos pedágio a partir do segundo semestre deste ano. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um conjunto de medidas para combater a corrupção foi anunciado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Entre as propostas estão as que tornam crime a prática de caixa 2 e a lavagem de dinheiro. Já passa a valer, a partir de amanhã, a regulamentação da lei anticorrupção, que pune empresas que cometem atos ilícitos contra a administração pública. Essa legislação, ela não visa apenas a repressão a desvios, mas ela incentiva também o setor privado a adotar medidas de transparência, medidas de integridade e medidas de prevenção. O decreto que regulamenta a lei foi assinado pela presidenta Dilma Rousseff durante o anúncio das medidas, que também inclui o projeto de lei que torna crime o caixa 2 em campanha eleitoral, que pode resultar em pena de 3 a 6 anos de prisão. A proposta de criminalização da lavagem de dinheiro em campanhas políticas sujeita a pena de 3 a 10 anos de prisão. O projeto de lei que exige ficha limpa para todos os servidores federais do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Também foi anunciada a criação de grupo de trabalho, coordenado pelo Ministério da Justiça, para avaliar propostas de combate à corrupção. O grupo vai contar com representantes do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União e Ordem dos Advogados do Brasil. E o anúncio contou ainda com a proposta de emenda à Constituição que torna possível o confisco e a devolução de bens obtidos de maneira ilícita. Entre as medidas anunciadas está o pedido de urgência na tramitação do projeto de lei que prevê a alienação antecipada de bens apreendidos. Segundo a proposta, os bens devem ser vendidos em leilão e o dinheiro depositado em juízo. A ideia é preservar o valor dos bens apreendidos. Outro pedido de urgência foi feito para o projeto de lei que torna crime o enriquecimento ilícito de servidores públicos. Segundo a proposta, quem fizer fortuna sem conseguir provar a origem dos recursos está sujeito a pena de 3 a 8 anos de prisão. Um texto denso que garante todos os princípios e não inverte em momento algum a possibilidade de uma pessoa se defender daquilo que é acusado. Mas que age com rigor, que confisca bens daqueles que enriqueceram às custas do povo praticando atos ilícitos e não consegue demonstrar como enriquecer. O Estado tem o direito de recuperar os bens que foram desviados e enriqueceram pessoas com dinheiro público. O Estado tem o direito de colocar a serviço do povo a riqueza que dele foi desviada. E nós não podemos esperar mais para combater esta realidade. Todos os brasileiros, todos os brasileiros de bem, todos os brasileiros de boa-fé, mesmo aqueles que não votaram em mim, sabem que a corrupção no Brasil não foi inventada recentemente. Sabem que o que diferencia um país do outro e um governo do outro é o fato que em alguns países países e alguns governos criam condições para que a corrupção seja prevenida, seja investigada e seja punida. Outros não fazem isso. Alguns silenciam. Nós agimos. O Brasil de hoje combate a corrupção. As notícias sobre casos de corrupção aumentam, mas justamente elas aumentam porque eles não são mais varridos para baixo do tapete. Mais detalhes sobre as medidas anticorrupção anunciadas hoje estão na nossa página no Facebook. E durante a cerimônia de lançamento das medidas anticorrupção, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que outras ações foram implementadas ao longo dos anos para combater as irregularidades no país. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, uma das ações para acabar com as irregularidades no país foi transformar em 2003 a Controladoria Geral da União em status de ministério e fortalecer a atuação da Polícia Federal. Também para combater as irregularidades no país, foi sancionada em 2013 a chamada Lei Anticorrupção, que responsabiliza as empresas por atos contra a administração pública. No primeiro mandato da presidenta Dilma, também foi sancionada a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e a Lei de Combate às Organizações Criminosas. O conjunto de medidas que eu submeto ao debate no Congresso vem se somar às várias leis e medidas que nós adotamos ao longo dos anos e que, eu tenho clareza, contribuíram para o maior fortalecimento desta questão no Brasil. E elas são coerentes com todas essas medidas que nós vemos tomando desde 2003 para construir essa política de prevenção, controle e repressão. Outra conquista dos últimos anos é a Lei de 2009, que determina que União, estados e municípios disponibilizem em tempo real informações sobre os gastos do poder público. Foi a partir daí que surgiram os portais da transparência que dão ao cidadão a oportunidade de acompanhar como está sendo gasto o dinheiro público. Um governo tem que ter a coragem política de criar mecanismos que exponham a corrupção, mesmo que, evidentemente, aumente a insatisfação legitimamente da sociedade em relação à descoberta de algo que existia e não sabia. Não tivesse o governo da presidenta Dilma e o governo do presidente Lula criado esses mecanismos, provavelmente muitas das coisas que estão sendo investigadas hoje permaneceriam no subterrâneo sem descoberta. Vender bebida alcoólica para menores de 18 anos agora é crime. A pena prevista é de 2 a 4 anos de prisão e multa de 3 mil a 10 mil reais. De acordo com a lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, os estabelecimentos comerciais que cometerem o crime vão ficar fechados até o pagamento da multa. Será considerado crime também vender, fornecer, servir ou entregar a criança ou adolescente bebida alcoólica ou outros produtos com componentes que possam causar dependência física ou psíquica. Sobre esse assunto, nós conversamos com exclusividade com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvat. Infelizmente, os nossos adolescentes e até crianças têm utilizado álcool cada vez por menor idade, menos idade. E, portanto, uma medida como esta que torna crime a venda de bebida alcoólica e responsabiliza de forma mais contundente o estabelecimento que comercializa esta bebida, vem ao encontro de todo o esforço que nós, o Estado brasileiro, a família brasileira, precisa fazer para preservar, para fazer com que as nossas crianças e os nossos adolescentes não estejam expostos ao risco que a bebida alcoólica aciona, ocasiona no seu cotidiano, na sua vida. Ideli Salvat ressaltou também a importância de se adotar cada vez mais ações de proteção às crianças e adolescentes. O depoimento completo da ministra da Secretaria de Direitos Humanos, você assiste nas nossas redes sociais. No Brasil, o número de fumantes permanece em queda. A Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, revela que o índice de pessoas que consomem cigarros e outros produtos derivados do tabaco é 20,5% menor que o registrado cinco anos atrás. E o trabalho feito aqui no país para controlar o tabagismo, como a proibição da propaganda do cigarro e a restrição de locais de fumo foi reconhecido internacionalmente. O prêmio Bloomberg para o controle global do tabaco foi entregue ao ministro da Saúde, Arthur Quioro, durante a 16ª Conferência Mundial sobre Tabaco ou Saúde, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. O ministro da Educação, Cid Gomes, entregou hoje pedido de demissão à presidenta Dilma Rousseff. A presidenta agradeceu a dedicação dele à frente da pasta. A informação foi divulgada agora há pouco pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Mais de 800 mil cisternas foram entregues a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza no meio rural do semiárido brasileiro nos últimos quatro anos. A iniciativa é do programa Água para Todos. Cada reservatório tem capacidade de armazenamento de 16 mil litros de água, que é usada para beber, cozinhar e para a higiene pessoal. Com isso é possível que uma família de cinco pessoas possa conviver com a estiagem por até oito meses. Também foram entregues 108 mil cisternas de captação de água de chuva para a produção de alimentos e também a criação de animais. E um levantamento inédito mapeou o uso da água na agricultura irrigada no país. O estudo é uma parceria entre a Embrapa e a Agência Nacional de Águas e vai ajudar na fiscalização e em campanhas de regularização e de uso racional dos recursos hídricos. O pivô central é esse equipamento próprio para irrigar grandes plantações de milho, soja e outras culturas. Ele gira em torno de um eixo e o raio pode ultrapassar mil metros e irrigar centenas de hectares. Na nossa região, aqui do Cerrado, nós temos pivôs variando de 80, 120, 200 hectares, mas o maior, se não me engano, é 500 hectares, que tem um raio de 1.000, 1.500 metros. O pesquisador explica que uma das principais vantagens é a liberação eficiente da água, o que evita o desperdício. Em dias chuvosos, como este, por exemplo, a bomba que puxa a água do rio não é acionada para irrigação. Nós temos equipamentos hoje que possibilita aplicar a água na quantidade certa, que trata as diferenças do solo. Isso é muito importante para você evitar ainda mais os desperdícios. De acordo com a Agência Nacional de Águas, a ANA, esse método de irrigação foi o que mais cresceu no país nos últimos anos. Por isso, a agência fez um levantamento inédito em parceria com a Embrapa e detectou que há 18 mil pivôs centrais espalhados pelo Brasil, que cobrem uma área de 1.200.000 hectares. Para identificar as áreas irrigadas pelos pivôs centrais, foram usadas imagens de satélite da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. A partir desse mapeamento, o governo acredita ter em mãos um instrumento mais eficaz de planejamento e gestão do uso da água para irrigação no país. A gente comparando a localização desses pivôs centrais, que está cada um localizado com coordenadas, e os cadastros desses órgãos, cadastros de usuários de recursos hídricos, a gente consegue ter uma ideia de como está a regularização nas sub-bacias do país. E com isso direcionar essas campanhas de fiscalização, de regularização, mas também de capacitação de usuários. O mapeamento de 2013 revela que 80% da área irrigada pelos pivôs centrais estavam em Minas Gerais, Goiás, Bahia e São Paulo. A maior concentração está nas bacias dos rios São Francisco, Paranaíba, Grande e Paranapanema. Até o fim do ano, devem ser divulgados os dados de 2014. A meta da ANA é fazer esse monitoramento a cada dois ou três anos. Uma aplicação para a área de planejamento mais de médio prazo seria o uso desses dados nos planos de recursos hídricos que estão em elaboração. Então, o plano de recursos hídricos do São Francisco, os planos que estão sendo executados em São Paulo, Minas, Paraná, por exemplo, como o do Grande, do Paranapanema, planos estaduais de recursos hídricos. E o prazo para atualizar o cadastro do Bolsa Família, referente a 2014, vai até a próxima sexta-feira, dia 20. As famílias que não atualizaram os dados no ano passado já estão com benefício bloqueado. E caso não prestem as informações até sexta-feira, vão ter o pagamento cancelado a partir de abril. Desde o início do ano passado, as famílias estão sendo convocadas com mensagens escritas no extrato de pagamento do benefício. Para atualizar as informações, o titular que tem o nome escrito no cartão de pagamento do programa, deve procurar o setor responsável pelo Bolsa Família na sua cidade. É preciso levar CPF ou título de eleitor e documentos dos familiares, como carteira de identidade, certidão de nascimento das crianças e carteira de trabalho ou de habilitação. Os comprovantes de matrícula das crianças na escola e de residência não são obrigatórios, mas são recomendados. Termina nesta sexta-feira o prazo para entrega da declaração da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, de 2014. 9 milhões de estabelecimentos devem participar da RAIS, com informações de 77 milhões de empregados. A RAIS é um censo do mercado formal de trabalho. A partir dela é possível ter informações sobre o vínculo, a remuneração, o grau de instrução, data de nascimento e também nacionalidade dos trabalhadores. A declaração pode ser feita no site que aparece aí na tela. Foram controladas hoje as rebeliões nas unidades prisionais do Rio Grande do Norte. A informação foi dada pela secretária nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Miki, que esteve reunida com o governador do estado, Robinson Farias. 200 homens da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal estão atuando na região. Os usuários da ponte Rio-Niterói devem pagar um valor mais baixo de pedágio a partir do segundo semestre deste ano. A concessionária Eco Rodovias ofereceu a tarifa mais baixa e venceu o leilão que aconteceu hoje na Bovespa, em São Paulo. A partir de 1º de junho deste ano, os motoristas que passam pela ponte Rio-Niterói podem pagar um pedágio de R$ 3,70. O valor é quase 30% menor que o atual, R$ 5,20. Seis grupos apresentaram propostas no leilão que licitou novamente o trecho para a iniciativa privada. A concessionária Eco Rodovias foi a vencedora e vai operar a ponte pelos próximos 30 anos, com receita prevista de aproximadamente R$ 5 bilhões. O contrato prevê investimentos de R$ 1,3 bilhão. Desse total, R$ 810 milhões já nos primeiros cinco anos. As principais obras de melhorias incluem a alça de ligação do sistema rodoviário à linha vermelha deve ficar pronta em até quatro anos. Passagem subterrânea na Praça Renascença, em Niterói, para melhorar o tráfego na região. Prazo para a conclusão é de dois anos. Avenida Portuária, permitindo acesso de veículos pesados da Avenida Brasil até a região do Porto, deve ficar pronta em no máximo cinco anos. Isso vai favorecer o movimento das pessoas, vai deixar de existir o que a gente chama de entrelaçamento, entrecruzamento de correntes de tráfego, que propicia acidentes, potencializa o risco de acidentes. Acho que ir em Niterói é a mesma coisa. Vai também facilitar a saída dos veículos que trafegaram pela ponte e que provavelmente vai aumentar um pouquinho a capacidade de levar e trazer veículos. Outros seis trechos de rodovias federais já foram concedidos pelo Programa de Investimento em Logística Pio, anunciado em agosto de 2012, para ajudar a melhorar o trânsito no país. Até agora, já foram iniciados 265 quilômetros de obras de duplicação e investidos R$ 2 bilhões e R$ 300 milhões. Você imagina, o governo não vai colocar investimento e vamos ter uma tarifa bem menor que se fosse operada pelo setor público. Até agora, foram concedidas a BR-050 entre Goiás e Minas Gerais, BR-163 em Mato Grosso e também em Mato Grosso do Sul, BR-153 entre Anápolis, Goiás e Aliança do Tocantins, BR-040 que liga o Distrito Federal a Minas Gerais. E um lote com as BR-060, 153 e 262 entre Brasília e Betim e Minas Gerais. A agência tem acompanhado, para e passo, o desenvolvimento dessas seis concessões que têm cumprido todas as obrigações até agora. Estão rigorosamente em dia com essas obrigações, as rodovias estão fazendo as suas melhorias. Nós temos uma redução grande de acidentes. Nós vamos divulgar isso brevemente, que nesses dois anos a redução de acidentes fatais foi significativa. A melhoria da condição da rodovia foi grande e cada vez vai melhorando mais ao longo do tempo, conforme os concessionários vão cumprindo as suas obrigações. As empresas que participaram do leilão podem recorrer da decisão no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da ata de julgamento do leilão. Segundo o edital, a publicação deve ocorrer no próximo dia 23. A ponte Rio-Niterói é a principal ligação da cidade do Rio de Janeiro com o interior do estado, principalmente com a região dos lagos. Ela cruza a Baía de Guanabara e conta com 13 quilômetros de extensão. Mesmo em dias nublados de pouca visibilidade, é possível enxergá-la no horizonte do Rio de Janeiro. A ponte é simplesmente assim como os cariocas se referem no dia a dia à estrutura de mais de 40 anos sobre a Baía de Guanabara e que ainda hoje impressiona. Com 13 quilômetros de extensão, a ponte Rio-Niterói, que tem como nome oficial Ponte Presidente Costa e Silva, foi inaugurada em 1974, depois de cinco anos de obras. Antes dela, as opções para ir de Niterói ao Rio e vice-versa eram duas. Percorrer 120 quilômetros pela costa, passando pela cidade de Magé, ou então pegar uma barca de travessia de veículos. A travessia utilizando barcas foi durante muito tempo a única maneira de cruzar a Baía de Guanabara. Daqui, a gente tem um pouco da ideia da extensão da ponte Rio-Niterói, que na época da inauguração chegou a ser a terceira maior do mundo. O ex-jogador de futebol e hoje técnico, Carlos Quirino, lembra do dia da inauguração da ponte e conta que ela mudou a vida de muita gente. No dia da inauguração foi uma correria danada. É, pessoa atravessando, trajetando a pé, correndo, muita loucura mesmo, muita coisa, muito lindo. Congestionava muito para pegar a barcação, então os pessoas demoravam muito chegar no trabalho, entendeu? Hoje, a ponte Rio-Niterói ainda é a maior em extensão do Hemisfério Sul e mantém o recorde de maior vão em viga reta metálica do mundo. 300 metros de comprimento na parte mais alta. Mas a importância da ponte não é por causa do tamanho, e sim do tempo que ela ajuda a economizar na vida de milhares de pessoas. Todo dia passam por aqui mais de 150 mil veículos. O tempo de travessia em condições normais de fluxo é de cerca de 13 minutos, contra os 20 da barca. O publicitário Mário Campos mora em Niterói e faz a travessia todos os dias para trabalhar no Rio de Janeiro. A forma mais acessível ainda é a ponte, principalmente para quem mora em Niterói. Além de ligar as duas cidades, a ponte também é o caminho mais curto da capital carioca para a região dos lagos, que recebe muitos turistas no verão e em feriados. É ainda o trajeto escolhido por transportes de cargas que saem do litoral do Rio em direção aos estados do Espírito Santo e da Bahia. A ponte está sob concessão da iniciativa privada há 20 anos. O primeiro contrato vence agora em 2015. Essa ponte é fantástica, é conhecida mundialmente. Não tem como você passar em uma ponte de Niterói. Qualquer um quer passar, todo mundo, qualquer estrangeiro quer conhecer a ponte de Niterói. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!